É a hora de Misma aqui no Feminíssima e hoje nós estamos gravando direto do Shopping Day e eu já tô saindo com um presente pra uma amiga super especial. Tem que ser Misma, né? Quem não gosta de ganhar um presente da Misma, eu tenho certeza que ela vai adorar. E, gente, vocês não têm noção, eu vou deixar aqui em cima, mas vocês não têm noção do lançamento da Misma. Olha, eu vou te dizer que eu tô até agora, acho que eu tô caindo. Posso começar por aqui, hein? Pode, com certeza. Então, na terceira edição do Shopping Day, a gente tá lançando hoje a nossa coleção Primavera-Verão, com a linha de pijamas, loungewear. Maravilhoso. Esse conjunto de cetim maravilhoso. Cetim, renda, não é? Sim. Olha aqui, ó. São peças separadas ou é o conjunto? Eu vendo separado também. É, porque tem gente que até quer comprar o sleep dress pra usar no dia-a-dia, não é? Não, realmente, as peças estão muito lindas. Ó, vamos ver. Não tem novidade tanto na linha de loungewear como na linha de loungewear. O que é isso aqui? Lindo. Não, isso aqui tá maravilhoso. Imagina passar, agora vem final de ano, passar uma festa de final de ano com isso aqui, uma sandália... É muito bonita. Metalizada, sim. Não pode ter melhor. Eu levo todos os pijamas pro dia, tu já percebeu, né? A moda do pijamismo veio... Ah, e eu sou uma dessa. Peraí, vamos pegar, me ajuda aqui, Marta, pra gente pegar algumas peças de chá. Essa peça aqui é uma peça que eu achei muito linda, porque parece um vestido de praia. O que é uma cambraia? É uma camisola, é um algodão. Tá. É um algodão reciclado, então é uma peça... Ai, que interessante. É uma peça totalmente, como é que se fala, sustentável, não é? E olhem aqui, gente, os detalhes dessa camisola, que pra mim é um vestido, que tem esses botõezinhos, pistacéis, aqui tem o braço, ela tem o colar, e olha que nem um... Isso aqui pra te botar na praia. É muito lindo. Uma rasteirinha. Fica lindo. Fica lindo, não é? Ou até, pra quem quiser usar de camisola mesmo, que é a função dela. Não, e é lindo, porque ela é super gostosa, macia. Isso aqui é um abraço, né? É, lindo. Essas lindas que chegaram. Daí, nessa, nesse mesmo em tecido, não é? Tem o pijama. Tem o pijama. A calça dele é uma calça. Deixa eu tirar aqui a calça. É uma calça mídia, ela não é longa. Ela é quase como uma pantacurra. Quase uma pantacurra. Ó, soltinha. É isso. Ai, bárbaro, olha que lindo. Fica lindo, lindo, lindo. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso, né? É, eu vou dizer assim, a Marta tem um olhar, assim, tão treinado pra pegar as peças. Uma escolha das peças. Realmente diferenciadas, não é, Marta? Sim. Hoje a gente não vai conseguir mostrar tudo, mas vamos dar uma palinha também do Fuit, que tem muita gente que é fã do Fuit. O Fuit é maravilhoso, porque é aquele tecido geladinho. É um tecido gostoso, que dá pra usar tanto no inverno como no verão. E é um tecido que na pele, coloca na pele, ele é muito gostoso. Muito, né? Marca, vamos ter ali as lingeries. Aqui. Tem lançamentos nos lingeries. Já cores pro neon, que tinha pessoas pedindo. Olha que lindo. É, uma dessas pessoas era aí. Vamos levantar o dedo. Não, esse é o primeiro. Olha que lindo esse azul bebê. Tá lindo. Aquele ali, tá incrível. Esse é um rosa pink, maravilhoso também. Esse branco aqui, eu achei ele assim, maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Olha que coisa mais linda, gente. Esse nós lançamos da linha... É tipo um gronderia. Não? E essa parte de trás, ela é super delicada, ela não machuca. Não. Não é? Não. E olha aqui. Toda a renda que a gente trabalha é uma renda muito macia, muito confortável. Como eu sempre falo, pra usar da manhã à noite, sem sentir que tá usando... E antialérgica, que isso é importante falar. Aqui, ó, gente, olha esse detalhe nos trás na alça. E o que é este detalhe aqui dessa renda, que é tipo um gronderia, não é? É tipo um gronderia, ela imita um gronderia. Maravilhosa. Mas é uma renda. Isso aqui é só um pouquinho do que a gente... Do que a gente tá vendo de lançamento, não é, Danilo? Porque tem muito mais. Tem muito mais. Mas a gente vai descer ao longo dos programas, não é, Marta? E quem quiser ver de perto, é só pedir a manhinha que a Marta manda pra sua casa e você experimenta no conforto do seu espelho, que não tem coisa melhor. Marta, arrasou. Obrigada. Não, essa mulher, ela tá me deixando enlouquecida com as coisas. Porque são maravilhosas mesmo. E eu acho que a lingerie, ela faz muita... Ela tem uma parte muito importante na construção da nossa autoestima, não é? E a lingerie a gente não compra pra mostrar pros outros também. Mas a gente compra principalmente pra se sentir empoderada, se sentir bonita, não é? E pronta pra enfrentar qualquer coisa. Sempre.